Música 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 Aqui é minha prima Zerita Guerreira A mulher querlleira Música Primeiro, tia, ame de verdade Porque a vida é passageira Hoje estamos aqui, ninguém sabe Dia da manhã Ninguém sabe quando a gente sair lá fora Que nem Música 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 cada momento, porque a vida é passageira, é passageira, daí, Gabriel Diniz, acabou de fazer um churro, ele acertava, e aí o encontro da noite, infelizmente, é passageiro, é um paraquedas, que às vezes, não tem como segurar, vai embora, e quero dizer mãe, que eu te amo, e a senhora é tudo na minha vida, obrigado. Sem risco, sem medo, na casa da minha vida, eu tenho 75 anos, e vou me derrubar ainda, a graça de Deus, e vou agradecer ao meu filho, que é quem me dá essa força toda, e aos meus amigos, todos que estão aqui, e aos meus filhos, e aos meus filhos, e aos meus filhos, e obrigado, Senhor. Eu amo através de ações, e que ela precisa que eu faça, ela nem precisa me impedir, quando eu sei que ela está precisando de alguma coisa, eu vou lá e faço, está aqui mesmo, isso para a senhora, entendeu? E assim, eu já me emocionei muito com o meu irmão Natanael, meu papai, agora eu sou muito emotiva também, eu só quero agradecer a presença de vocês, o caso é que você está aqui, a presença de vocês é muito importante para a minha mãe, é um dia que ela fica muito feliz, muito feliz mesmo, viu? Obrigada pela presença de vocês, é uma festa simples, é simples, mas é de coração, a gente recebe vocês de coração, viu? Obrigada, viu? O calendário do Marauá, e principalmente da Rua Distância, é o aniversário de Moreninha, essa pessoa humilde, essa mulher guerreira, essa simpatia de pessoa, que Deus o protege, tem as energias de todo mundo, então o que o variador Natanael falou, meu padre, o importante é que os filhos também, os pais, e eu também, que a maior adoração do meu pai, que vai fazer 81 anos, e minha mãe, que vai fazer 77 a 3, e eu agradeço todos os dias, e nas minhas orações, eu peço saúde e paz para ele, porque sem ele eu não sou nada. E além do infinito eu vou voar, sozinho com você, vou voando em alto, me abraça pelo espaço de um instante, me falem com o teu nome e vim me dar, a força de crescimento dela, é, 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 é... Apoio cultural, Caetano Veículos, vizinho Aldetran da cidade de Lagarto, Sergipe, venha comprar seu veículo novo, seminovo, na Caetano Veículos, Made Dog e Vodka Criscoff, Tony e Portcel, os melhores acessórios, qualquer coisa que você precisar para o seu celular, na cidade de Lagarto, Sergipe, você vai encontrar em Tony e Portcel, e agora com vendas de celulares novos e seminovas. Tá pensando em beber aquela cerveja gelada? Você vai ligar para a .cer distribuidora de bebidas, lá no Santo Antônio, entregamos para Lagarto toda, fale com meu amigo Romualdo. Dê uma cara nova para a sua empresa, Cristiano Uniformes, entregando para Sergipe, Alagoas e Bahia, Cristiano Uniformes e brindes.